Bendito sejais Senhor pelos dons que apresentamos Bendito pelo pão, bendito pelo vinho Bendito sejais também pela graça no caminho Bendito sejais Senhor pelos dons que apresentamos Bendito pela fé, bendito pela igreja Bendito sejais também pela força na peleja Bendito sejais Senhor pelos dons que apresentamos Bendito pelo amor, bendito pela vida Bendito sejais também pelas nossas mãos unidas Bendito sejais Bendito pelo amor em todas as mãos unidades Obrigado.